Muito bem, seguimos aqui com o TVC agora desta sexta-feira. Vamos agora direto para os estúdios, lá em Campo Grande? Muito bem, você quer saber o que vestir na virada do ano? O que servir para a ceia? E aqui está ele, o nosso consultor da moda masculina referência, inclusive no Brasil, está de passagens compradas para Paris, não é mesmo? Seu Gerson Vassoff, muito bom dia, meu amigo! Brincadeiras à parte, vamos com os destaques, porque é falar de mensalidade, meu irmão. Bom dia novamente! Bom dia para vocês, para todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagos. Pois é, o assunto é educação e o assunto é a mensalidade das escolas. A gente chegou aí ao final de mais um ano letivo e os pais aí já estão na hora de se preocuparem também com o começo do ano letivo de 2024, afinal, onde vão matricular seus filhos? E o que acontece? Aqui em Campo Grande foi verificada uma variação de 275% no valor na mensalidade de algumas escolas. Então, esse valor varia de escola para escola, tá? Essa variação aí de mais de 270% nas mensalidades para o próximo ano letivo, tem então assustado e também preocupado quem planeja renovar a matrícula de crianças e adolescentes nas escolas particulares aqui de Campo Grande, tá? Para ajudar no processo de escola, então, foi feito aí um levantamento pelo PROCON de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, que avaliou mais ou menos aí os valores praticados por 18 instituições de ensino particulares aqui de Campo Grande, tá? Foram analisadas mensalidades para as etapas fundamental 1, 2, ensino médio, nos períodos matutino, vespertino e também no integral. Tem que se considerar que cada escola realmente tem o seu valor, então, é os pais que ficam, então, a cargo de escolher onde vão matricular os filhos. Eu vou levar para vocês só alguns aí desses números, desse levantamento, para mostrar aí a diferença de valor entre as escolas, tá? Um aluno do terceiro ano do ensino médio, matriculado no período da manhã, pode representar um investimento mensal de até R$ 780,00 em uma escola localizada, por exemplo, no bairro Jardim Imá, ou esse valor varia para R$ 2.929,00, então, variando de R$ 700,00 para mais de R$ 2.000,00, sendo em outra escola, na Chácara Cachoeira, uma outra região aqui da capital. Mostrando, então, aí essa diferença de 275% entre elas, representando essa é a maior diferença registrada aqui em Campo Grande, tá? Também no ensino médio, foi constatada a menor das variações, tá? De 18,85%, aplicada nas mensalidades dos primeiros e segundos anos do ensino médio. Isso porque, na região Vila Alba, aqui em Campo Grande, um aluno aí no primeiro ou segundo ano do ensino médio, representa ali mais ou menos R$ 1.430,00 de mensalidade. Esse valor, em outra região da capital, na Taveirópolis, aqui, vai para R$ 1.699,00. Então, de R$ 1.400,00 para R$ 1.700,00, mais ou menos, representando ali a variação de 18%, mais ou menos também. Esses dados completos, eles podem ser acessados no PROCON, e também vai ter um link disponível para quem quiser acompanhar lá o nosso portal R-167, mas mostrando aí o fator que preocupa bastante os pais que têm seus filhos, então, matriculados em escolas particulares, que agora vão ter que pesquisar bastante e pensar bem antes de matricular o filho e encontrar a instituição de ensino certo aqui em Campo Grande. É, meu amigo Gerson, tem que pesquisar. Ou seja, a vida de um pai e mamãe não é fácil. Quando você pensa que o filho entrou de fé e fala, agora vou ter um pouco de paz. Não, você já começa a se preocupar lá com o ano de 2024. Ô, Gerson, vamos mudar um pouco de assunto. Rapaz, ontem aqui em Três Lagoas, 38,8. Com a sensação... Vou jogar baixa aí, porque todo mundo fala assim, a sensação é 3 graus a mais, né? 3 ou 2 graus? Eu vou colocar 2 graus a mais. 38,8 com a sensação de 40,8, meu amigo. Calor e a previsão para hoje aqui em Três Lagoas é que essa temperatura chegue aí aos 40 graus. Aí eu te pergunto, e aí na capital morena, como é que está a situação? Olha, Zé, nos últimos dias nós tivemos chuvas aqui na capital. A gente registrou aí algumas chuvas por aqui, mas hoje a situação não está muito diferente aí de Três Lagoas e essa também é a expectativa, inclusive, para o final de semana. Olha, agora aqui em Campo Grande, está fazendo 33 graus agora, onde o sol mais aperta, esse horário das 11 horas até a 1 hora da tarde, ali também volta forte às 4 horas. Mas a expectativa hoje, a máxima é de 37, mínima de 25, agora 33 graus. Mas para o final de semana, no sábado e no domingo, as temperaturas vão subir ainda mais. No sábado, a máxima é de 38 e no domingo, a máxima registrada é de 39. Como você disse muitas vezes, a sensação térmica ali, ela varia ali para 2 graus a mais, né? Então, pode ser que nós tenhamos aqui sensação também acima dos 40 graus no domingo aqui em Campo Grande. Muito bem. Ô, Sr. Gerson, aproveitar aí. O senhor está sumido aqui do TVC agora, né, Mari? O fã-clube que tem um prédio, inclusive, ali na Ranufo Marques, cadê o Gerson? Calma, meninas, o Gerson está trabalhando. É que a demanda aqui aumentou muitas vezes, ele não consegue entrar ao vivo. O senhor está escalado aí no recesso de Natal ou de Ano Novo? Estou escalado em recesso de Natal, então vou direto, passando pelo dia 25, e só lá no Ano Novo que eu vou conseguir folgar. Mas você disse sobre as minhas faltas, ficou ocorrido para vocês aí aqui também, essa semana na Assembleia Legislativa, a gente teve aí projetos muito importantes passando por lá, e sempre que acaba a sessão ali, mais ou menos, às 11 horas da manhã, que é o horário, geralmente, que eu entro ao vivo com vocês, também às 11h20, é o horário que eu estou fazendo essas entrevistas, que eu consigo fazer as entrevistas com deputados. Por exemplo, nós tivemos o projeto das taxas cartorárias, da revisão das taxas cartorárias, elaborado pelo Tribunal de Justiça, que foi aprovado em segunda discussão e ainda vai ser analisado em redação final, mas nós tivemos também o grande ápice aí dessa semana, foi a lei do Pantanal sendo já aprovada em redação final e agora só aguardando a sanção do governo do Estado. Hoje, inclusive, hoje à tarde, às 3 horas da tarde, nós temos uma reunião, uma coletiva de imprensa, na verdade, com o governador Eduardo Rido, que vai apresentar ali um balanço das ações do governo durante esse ano de 2023. Também é possivelmente que ele fale sobre quando vai ser, de fato, essa sanção da lei do Pantanal, se vai ser hoje ou se a gente vai ter que aguardar a semana que vem. Mas, de qualquer forma, a semana por aqui também foi bem movimentada, Israel. Pois é, eu estava aqui cuidando, aqui cuidando não, né? Acompanhando o portal RCN67 na aba Campo Grande, justamente sobre a lei do Pantanal, para saber aí qual seria o desfecho. Tomara que hoje à tarde, durante essa coletiva, o governador Eduardo Rido possa trazer novidades sobre essa questão da lei do Pantanal. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Final de semana de plantão ou está de folga? Amanhã, sábado, plantão, domingo, folga. Muito bem, seu Gerson. Então, bom plantão para você. Nós nos vemos na segunda-feira, combinado? Combinado, Israel. Segunda-feira, sem falta, estamos aí no TVC. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagunas. Muito bem. Manda um abraço para o Jusinei, ele que me deve uma tubaína para o resto da vida dele. Até hoje não me pagou esse Jusinei. Ei, Jusinei, viu? Está aí, gente, o Gerson Vassoff.